Salve galera, tudo bem com vocês? Monster Play Games na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje vamos começar aqui a interação com os inscritos, mostrando a conta de vocês. E o primeiro participante é o Café. Hoje vamos fazer meio que uma entrevistinha com ele, tá mostrando a conta dele. Mas antes disso, é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, já desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like, sem mais enrolação, bora jogar. Salve Café, como é que você tá, mano? Opa, e aí mano, tranquilo, tô de boa. Tranquilo. Então, fala um pouquinho da sua conta, começa pelo nick. Por que você escolheu esse nick que você tá utilizando? Então, quando a gente, tipo, eu comecei esse servidor aqui com um grupo de amigos, só que infelizmente eles foram pra outro servidor, porém todo mundo foi pedindo reembolso, só que eu não consegui, então, tipo, eu fiquei por aqui mesmo. E eu fui o último a criar conta aqui deles e a maioria tinha criado o char masculino. Então eu falei, pô, a gente tá todo mundo aqui com um amigo, então, tipo, vamos casar entre si pra fazer as missões certinhas e tudo mais. E eu acabei criando o char feminino com o nome de Estela, não sei por que Estela, mas foi Estela. Eu tô ligado, eu passei pelo mesmo que você passou, cara. Pois é, cara. Então, eu tenho que falar só uma coisa, mas, tipo, a minha conta não é free, tá ligado? Aham. Eu coloquei um pouquinho aqui, daqui a pouco eu mostro ali o total de recarga, né, pra ver quanto mais ou menos eu gastei. E eu tenho umas coisinhas compradas. O que eu comprei? Vou mostrar aqui. Do pacote de desconto eu comprei aquele negócio do sino, um tempo atrás. Aquele sino pra sempre lá, né? Exatamente. Eu acho que compensou, porque é um bagulho vitalício, né, tipo, até eu parar de jogar. O que mais compensa é ele. E daqui foi só isso que eu comprei, na real. Não foi mais nada. Pô, porque você não comprou essa montaria baratinha aí, mano? Qual, qual? Essa aqui baratinha? É? Ah, vou comprar agora aqui, mano. Essa miserinha aí. Mano, fala a verdade. Esses pacotes aqui, a maioria é um absurdo, né, cara? É muito caro. Tipo, você gasta 560 reais e a melhor recompensa que você ganha é uma montaria, que, tipo, sobe 2 mil de RB, porque você já ganha de graça essa daqui que dá 2K, né? A outra sobe só 2 mil. Pois é, cara. Complicado. Eu fico imaginando aquela pacote do Anjos, 12 penas, 150 reais. Eu queria pegar 12 penas e ganhar o dinheiro dos 150 reais. Então, né, porque, tipo, tá, vem um diamante ali, mas mesmo assim, sei lá, né, cara? Exato. Eu, na minha conta aqui, eu não comprei nenhum desses pacotes, assim, maior. Pode ver até que plano de investimento aqui eu não comprei, os pacotes de saque. Se eu fosse comprar, a única coisa que eu compraria mais aqui era esse saque do céu aqui, que eu acho que, tipo, até compensa quando você tá mais pra frente, assim, no saque. Porque ele ajuda bastante, bastante, né? E até que, tipo, tá um preço não tão caro, assim, né? Vai chegar um determinado tempo que o seu nível do saque, ele vai aumentando e vai melhorando, você compensa. Eu não sei se o nível 1 compensa mais comprar ele, entendeu? Aí sim compensa, eu acho que esse primeiro não compensa no tanto, assim, mas... Esse que vem mais pra frente, ele vem bastante negócio de runa também? Vem, muita coisa, muita coisa mesmo. Fala nisso, pode mostrar já as runas aqui? Começar pelas runas? Pode, mostra aí. E minhas runas, tipo, como posso dizer, não tá muito bom, assim, né? Mas eu tô tentando, cara, esse negócio de refinar pra pegar o conjunto é muito difícil, cara. Muito difícil. É um rolezinho chato isso aí, cara. Nossa, 23 vezes só, a gente já pegou, cara, que sorte. Mas olha esse daqui, ó, 40. Olha esse outro aqui, com ele branco aqui, 59. Eu tenho uma runa que eu já refinei ela 90 vezes e até agora nada, cara. Nem compensa mais continuar nela. Caraca, 50... 90? Tá maluco. Eu tô focando aqui pra tentar pegar esse conjunto do oceano, só que, falando nisso, eu queria esclarecer uma dúvida aqui também. Que nem, eu já tenho um grande branco que tá com o conjunto ativado. Se eu ativar esse desse aqui também, ele conta? Então, se ele tiver o mesmo conjunto oceano que esses outros seus, conta sim. Ah, tá. Era isso que eu queria saber. Porque, sei lá, como eu tenho dois iguais, eu pensei que se um já tivesse ativado, o outro não ativava. Então, assim... Fala isso, bota. Eu nunca ativei duas runas igual pra ter absoluta certeza. Mas, porém, no que que tá escrito sobre as runas, fala que você pode ter duas runas iguais com o mesmo conjunto que ela ativa. Entendi. E eu queria dar uma ênfase nesse final dessa runa aqui. Olha isso, cara. Eu consegui pegar o máximo de RB do refino e não ativei o conjunto. Aí depois vem o conjunto proce e essa runa fica toda com os atributos ruins. Pois é, pois é. Aí fica tipo 1k de negócio. Tá, mas o meu foco agora nas runas é pegar o... Deixa eu ver. Eu queria pegar essa daqui, ó. Essa daqui acho que é muito bom pra healer, que minha classe é healer, né? Tem um cara aqui que tem ela. Eu vou até mostrar o rank aqui. Aqui, mano. Olha isso, cara. Caraca. Mano, pior que só ele que tá disparado, ó. A espada xin aqui tá com 614. Mago tá bem atrás até com 530. Arqueiro tá com 625. Aí vem esse oráculo aqui. 763, mano. O bagulho chega a ser desigual. Ah, mano. Mas mesmo assim ainda tá mantendo uma distância, tipo assim, perto. Se você ver meu servidor, cara, é grotesco a distância. Eu vou mostrar a runa aqui que ele tem pra pro pessoal ver porque que eu quero tanto ela aqui. Você pode ver que eu tô bem atrás, tá ligado? Em questão de runa, porque eu tô com 87k. O pessoal já tá com 100k a mais aí. Complicado. Mas, olha isso, cara. Eu sei... Eu quero... Minha intenção com o Healer é mais pra frente fazer juiz DPS, né? Tipo no late game, bem late game. Aham. Então, essa runa aqui é muito bom porque ela aumentou a porcentagem de inteligência. Eu tô vendo isso. O cara pegou 12 ainda ali, ó. Ué, mano. Mascote. Pode ser os mascote, equipamento depois. O mascote tá assim. Ó. Eu tô usando aqui... Já tá com 10 estrelas, hein? Tô usando o ciclone, o guarda celestial e o coelho pra... Nesse lugar do coelho eu tinha um pelo doce 9 estrelas. Porém, eu usei o pelo doce de food pro guarda e coloquei um coelho no lugar. Não sei se foi a melhor opção, mas eu fiz sim. É isso que eu te pergunto agora. Por que que você tá utilizando o guarda celestial? Então, ó. Porque eu acho ele muito bom. Porque ele, além de dar dano em uma área que acerta até, se eu não me engano, 3 alvos de uma vez. Ou seja, se eu estiver lutando contra um healer, por exemplo, ele vai atacar o personagem, o pet e ainda o guarda dele lá, o anjo, né? Fora dos outros que também atacam, tipo, o mascote e o personagem principal. E também ele tem chance de dar stun, que é muito bom. Então, por exemplo, quando eu vou x1 com um amigo meu que joga aqui, ele tem anjo, o pet anjo. Então, se eu jogar o guarda celestial e ele estiver no, tipo, o tá, colocar o anjo pra me atacar... Tem 30% de chance do meu guarda celestial stunar ele e ele perder o ataque do anjo, por exemplo. E dependendo da build que você tá utilizando, ajuda muito mais, né? Você utiliza gaiola? Sim, eu utilizo gaiola. Já já vou mostrar também isso aí. Porque eu tenho 3 builds aqui... Sei lá, é que eu não manjo muito de build. Tipo, eu uso a build que eu mais acho que tem eficácia, entendeu? Na minha opinião. Eu não pesquiso muito, eu vou atrás de build feito aí pelo pessoal. Porque muitas vezes também é uma build... A build é muito pessoal também, né? Tipo, eu tenho uma, claro, eficácia, mas eu uso um jeitinho ali que, sei lá. E tipo assim, a galera me cobra muito build no canal e eu vou atrás de build, cara. Isso é muito complicado. Porque um equipamento diferente do meu, a build vai ficar totalmente desbalanceada do que a minha é. Aí a galerinha não vê muito isso. Porque, tipo assim, tem muitos status esse jogo. O seu equipamento pode ser igual o meu, mas se o seu equipamento de Spiromon não ser... Talvez a minha build vai ser ruim pra você e boa pra mim. Isso é bem complicado que seja build. Exatamente. Então, eu vou... O que eu pretendo fazer no mascote agora? Upar meu coelho 9, né? Eu vou... Upar esse Anubis aqui 9 também. E eu vou usar o Anubis pra... Aí eu tô pensando se eu faço o Ciclone 10 ou se eu faço o Coelho 10. Eu acho que eu vou fazer o Coelho, porque de ataque eu também já tenho o Guardo. Então, tipo, acho que não é prioridade agora fazer um Ciclone 10. É, um Ciclone ajudaria bastante em PVP, né? Sim, sim. A Trisa fica bem bagunçada também. O Spectre é complicado, né? Ah, cara. Tipo assim, o meu... Minha visão em questão de matriz de suporte. A pessoa que tá jogando Free, cara, ela tem que ignorar isso até no endgame. Porque todo pet que você colocar aqui, todo mascote que você colocar aqui, você vai usar ele como food, cara. Senão você não consegue avançar. Exatamente. Que nem eu tô upando esse... Esse golem de gêmeo eu pretendo deixar ele fixo. Eu pretendo não usar ele de food porque ele é, tipo, o melhor... Ele é o melhor pet pra primeira matriz, né? Tipo, irrefutável. É, ele é um dos melhores pra primeira matriz. E como ele já tá bem avançado aqui, eu pretendo não tirar. Porque, sei lá, depois ele vai ser importante e não é um pet muito fácil de tirar, né? É, ele é complicado, Vim. Você não usa suas cartinhas, não, cara? Dá diamante, mano. Eu usei, eu uso, eu uso. É que eu tinha bastante, eu uso todo dia. Só pode usar uma por dia, né? Se não me engano. Isso, só uma por dia. Foi, foi. Antes disso, eu vou tentar fazer o sorteio aqui, cara. E aí eu já mostro. É que tá o negócio aqui, ó. Eu faço os mais fáceis, né? Tipo, eu vou fazer nos cabelos. Porque eu não tenho paciência pra juntar pra fazer uma roupinha, não. Então, eu vou fazer nos cabelos. E você tem skin? Você comprou já alguma skin e tal? Alguma coisa assim? Então, eu não comprei nenhuma skin, cara. Eu não comprei nenhuma skin. Tipo, eu peguei essa daqui, né? Que dá lá no... Aham. No pacote. No negócio lá do Primeira Recarga. Essa daqui que eu peguei naquele último evento. Que era pra eu ter ficado em segundo ou terceiro. Mas acabou que não deu. Eu tô vendo que essa skin é diferente. Por isso que eu perguntei. Mas foi basicamente isso. Vamos ver. Pensou? Eu pego essa roupinha aqui transparente. Isso é massa, hein? Aqui dá sorte. Não deu. Cara, eu acho que até hoje eu peguei umas duas skinzinhas só nessa sorteio. No máximo. Ah, eu esqueci até de falar dos negócios aqui, né? Que eu tenho aqui. Que é o cartão mensal que eu comprei os dois. Um tempo atrás. Só pra tirar a dúvida da galerinha. É esse questão do patch aí. Que ele ganha 50 fragmentos. Você ganha ao comprar. Exato. Ganha ao comprar. Você compra, ganha os 680 dimas. 50 fragmentos. E a borda, né? A moldura de avatar. E segunda-feira você ganha algum adicional? Porque o pacote normal. Esse cartão mensal. Você ganha... Eu acho que é 10 sinos sagrados. 5 sinos sagrados. Segunda-feira, não é? Esse mensal mais baratinho aqui. Ele dá 80 diamantes todo dia. E dá 3 sinos sagrados. Isso. 3 sinos sagrados. Aí, essa diamante dá 7, né? É. O mais caro dá 120 diamantes todo dia. E 7 sinos sagrados toda segunda. Ou seja, toda segunda você ganha 10 sinos. Se você tiver os dois. Esses pacotes aqui, a gente compra mais por causa da loja, né? Da lojinha. Porque, sinceramente, 200 diamantes todo dia ajuda bastante. Mas, se for pra pensar assim, porque os dois juntos custa quanto? Acho que, se eu não me engano, o mais caro custa 56 e o mais barato é 20... 24, 26? É por aí, né? Eu acho que subiu o valor. Antigamente, eu acho que era 24. Deve dar uns 26. É porque é um bagulho pra longo prazo, né? Então, tipo, se compensa... Depende do que cada um precisa, né? Se a pessoa precisar, tipo, de diamante na hora, esse não é o pacote pra você. Mas, dependendo também, se o cara estiver atrás do anjo, alguma coisa assim, ele vai ajudar muito nos 7 dias também. Ajuda bastante, ajuda bastante. Mas, a gente compra mais por causa dessa lojinha aqui, né? Que, tipo, dá pra comprar uns negócios com diamante vinculado. Essa lojinha ajuda muito, cara. Tá, eu tenho 3 builds. Eu tenho uma build que eu uso mais pra ir caça, né? Pra ir no reino dos duendes. Aham. Que é a última aqui, que eu deixo 3 ataques, que é a estrela brilhante, que é meio que o farmzinho de energia, né? Aí eu uso o anjo, a descida do anjo, e a gaiola santa como ataque. Que aí eu puro tudo full. E esses dois full que tem o buff de dano. Esse eu não puro no... Eu upo porque ele basicamente só desacelera os inimigos e não causa mais dano, né? Então, tipo, na minha opinião, não compensa o papo pra PVE. Aham. Aí, pra cura, eu uso a canção do louvor. Eu não upo essa daqui dele. Na guia do sábio branco, eu não upo nada. E aqui que tá o segredo que eu uso no reino dos duendes, né? Que eu uso... Eu jogo todo o meu dano pros mascotes. Porque, na minha opinião, eu acho que os mascotes, sinceramente, estão dando mais dano que eu no reino dos duendes. Então, tipo, eu jogo tudo pros mascotes. Mas, querendo ou não, a classe que você escolheu, o sábio branco, realmente, o que vai dar o dano é os mascotes. Você vai ser o suporte do mascote. Exato, porque ele é mais healer. Então, como eu jogo tudo pros mascotes, o conjunto de habilidades que eu uso pra PVP é esse daqui, que eu uso mais pra PVP. Que eu uso o anjo e jogo só uma aqui na passiva, né? Pra desacelerar um pouco. Ganhar o assento no full. A canção de louvor, falando que eu tenho que upar isso aqui, pelo amor de Deus, uma vergonha. Mas é complicado, assim, porque tem pouco ponto de habilidade, por enquanto. Na subclasse, eu já tenho a canção de louvor aqui, a upgrade dela no máximo. O escudo angélico, também no máximo. Essa skill aqui, ela me intriga bastante, cara. Porque aqui e ali, ó, tá falando, escudo desenvolvido. Consome energia pra desenvolver a explosão do escudo. Beleza. Mas ali, depois tá falando, aumenta o dano de habilidade em até 50%. Mas, aí eu fico perguntando, será que é de todas as habilidades ou é só do escudo? Será? Eu não joguei de sábio branco ainda, mano. Não, se alguém jogar e souber. Porque, na minha opinião, eu acho que se fosse só do escudo, teria o dano da habilidade. Não um dia, mas, sei lá. Mas eu upei no máximo também. E no mascote, na aba do mascote, eu tô upando agora a melhoria da matriz pra poder desbloquear o aumento do dano. E eu joguei bastante nesse babá de todos os atributos. Eu botei 30 barra 50. Cara, isso ajuda muito. A questão do mascote aí, em questão de tirar o codal da habilidade ou o atributo, isso depende muito da sua classe. Porque, tipo assim, oráculo você tem que tentar sobreviver o mais tempo possível. Então, você precisa de um pouco mais de defesa. Essas coisas. Já se fosse um destruidor, não importa se é um espadagem destruidor ou paladino, seria o ideal você tirar o codal da sua habilidade. Porque você precisa causar muito dano. Porque você já tem a defesa. Então, isso é muito relativo pra classe. Exatamente. Como aqui eu tô de healer, então eu preferi deixar os pontos aqui com os atributos pra ter uma defesa maior. Tá. E essa última build aqui, até tem que colocar um ponto aqui. Eu não sei nem onde eu tava colocando o ponto aqui. Eu já vejo. Mas ela, basicamente, eu uso full healer, tá ligado? Full, tipo, por exemplo, que eu tenho que dar bastante vida pros caras. Então, eu uso as duas habilidades de vida aqui no full. Eu uso mais na gaiola santa aqui só pra ter um controlezinho. Aqui eu uso o escudo, né? Ó, pode ver que os negócios de vida eu coloquei full mesmo. Tudo no máximo. E o escudo. E de mascote aqui eu tava upando os atributos também. O healer, né? Quanto mais resistência, mais atributo de resistência, maior a cura que ele oferece. Naquela outra build sua, aquela... Essa que você usa pra PP. Com essa aqui? Isso. Você quiser também mostrar a rotação de skill pra galerinha ver como é que você joga com essa build? Tá. Eu jogo assim, cara. Eu uso a gaiola primeiro. Certo. Aí depois... Na verdade, tá bem desconfigurado, tá ligado? Tipo, sei lá. Eu não arrumo certinho. Mas normalmente eu uso a gaiola, o anjo, aí o escudo, aí depois quando eu estiver perdendo vida eu uso a canção de louvor. Então basicamente eu uso nessa ordem aqui assim. O anjo mais pra frente, cara, ele fica muito roubado. Muito roubado. Ele dá um dano sinistro na hora que ele cai. Assim, lógico que o juiz ele tem uma habilidade a mais do anjo, né? Porque ele especifica o dano mais do anjo. Cara, na hora que você solta o anjo é um dano assim colossal. Então, sei lá, eu tava até pensando em mudar de classe pra mago, mas não sei se compensa. Porque 15k de ouro é brincadeira. Não consigo nem juntar 10 direito pra comprar um man. Na minha visão, acho que todo mundo tinha que jogar com todas as classes pra testar. Porque geralmente a pessoa vai muito na opinião. Porque, ah, o cara fala que a classe é boa demais e o cara vai e não gosta da classe. Só que tem o x da questão. Então, cara, é muito caro pra trocar de classe. Muito caro. Ainda mais, tipo, ainda aqui é de bobo que eu tô no level 70. Só tem como mudar pra mago, né? Eu acho que deve ser mais barato que as outras. Agora, quando eu liberar, acho que ele leva 85, né? Que pode mudar pra qualquer classe. Aí se lascou. Lascou-se de vez. Tá, a minha sorte é que eu não upei muito. Eu upei até o 34 ali, mas... Sei lá, eu não sei se influencia tanto assim, cara. Eu, sinceramente, jogo esse jogo há muito tempo e eu tenho a dúvida até hoje se isso resolve alguma coisa ou não. Essa sorte. Aqui na habilidade da guilda, eu tô... Eu pensei que tá level 4 recentemente. E o resto tá assim, tá level 8, 11, 10, 10, 7, 7. Eu realmente não sei no que focar aqui. Eu foco mais nessa primeira página, eu foco mais em ataque e defesa. Cara, aí, tipo assim, a minha ideia de upar isso aí é um pouco diferente da galera. Porque, geralmente, a galera upa o que ela tem menos, tipo assim, atributo, né? Oráculo precisa de mais defesa, então o cara vai upar mais defesa. Eu acho melhor upar tudo junto, porque isso vai uma grana sinistra. Aí eu gosto de upar, tipo assim, coloca tudo no 7, coloca tudo no 8. Porque, cara, isso vai uma folha de prata que é fora de lógica. Essa é a primeira página que vai mesmo. As outras ainda é mais suave, mas essa daqui é complicada. Aqui, cara, os atributos básicos aqui, tá mais ou menos assim. Eu tava com mais defesa mágica, só que eu peguei uma runa diferente lá que dava defesa física e eu troquei por uma que dava defesa mágica. Porque a runa era melhor, né? Então, sei lá. Não pode falar. No começo do jogo é melhor fazer isso, cara. Mas pro indie game, sim, você tem que ver realmente que runa que você quer. Mas no começo, cara, eu acho que não tem tanto esse foco, assim, de nossa, essa runa aqui vai tirar isso, aquilo, outra. É, porque no começo existem dois tipos de pessoa, né? A pessoa que bota muita grana, muita mesmo, e pode ter a opção de escolher. Exato. E tem a pessoa que, tipo, não tem tanta condição pra botar tanto. E, tipo, eu uso o que vier, né? O melhor que vier. Uma coisa aqui que eu tenho que mudar nesses atributos é tentar diminuir esse barulho de físico aqui. Porque, pelo amor de Deus, né, irmão? O oráculo com o físico nesse nível aqui tá difícil. 78. Não, cara, até que tá tranquilo. Tipo assim, em comparação com força e físico, até que tá tranquilo. E se bem que físico é melhor do que força, né? Porque, pelo menos, tá aumentando um pouco seu HP, né? Lógico que não é o mais indicado. Mas... Mostrar os equipamentos aqui. Isso aqui tá complicado. Cara, mas pelo começo do jogo, você tá tão evoluído assim em equipamento, cara? Tá muito bom, viu? Então, eu tô quase aqui. Tô nos oito ali que falta pra mim upar o desenvolvimento mais um, né? Que isso aqui vai... Nossa. Isso aí dá muito poder. Vai ser... Isso aqui dá muito poder mesmo. Exato. O que mais tem que mostrar aqui? O reforjar... Reforjar aqui eu foco... Tipo, que nem esse aqui eu peguei há pouco tempo. Então, não reforjei bem ainda. Porque tá recente, né? Então, é bem difícil pegar. Mas o reforjar eu foco mais em... Que é ataque mágico e inteligência e resistência. Que é o básico pra minha classe, né? Esse daqui eu peguei um atributo de cura realizada. Tô vendo isso, cara. Caraca. Eu não sei nem como. Foi sorte demais. Só que eu fico triste porque foi no equipamento 56, né? Então, já já eu vou trocar ele. Aí já era. Mas... Aí aqui, ó. Ataque mágico, resistência, resistência. Ataque mágico, resistência, resistência. Ataque mágico, resistência, resistência. E ataque mágico, ataque mágico, atividade e inteligência. E esse cetro veio o conquistador, que é o top 1 lá. Seu ataque tem 3% de distância, de causa 75% mais dano por 3 segundos. Já veio nele, já, cara? Veio direto. Veio, tipo, de primeira, assim, eu peguei. Caraca. Caraca, que sorte, mano. Nossa, de primeira, cara. Ainda bem que eu dropei ele primeiro. Imagina, se eu dropasse o outro que tivesse indo com, sei lá. Imagina, vim com força. Aí eu usar, porque é o equipamento 70, né? Aí eu dropo outro com o conquistador e tem que vender. Nossa, aí é testa. Aí... Se eu dropasse um com o conquistador e eu usar, eu não ia vender nem... Nossa, é muito difícil pegar isso, cara. Muito difícil. Ah, tem isso aqui também. Esse baguio do anel. Eu dei dois up. Eu dei dois up nele, ele tá level 3. Só que agora tá pedindo 5 anéis de diamante. Baratinho. Aí já... É, porra, baratinho. Daqui um ano você consegue juntar 5. Tô juntando esse negócio de tesouro laranja, porque... Mais pra frente, se eu não me engano, vai nessa lojinha... Na lojinha lá do tesouro laranja, vai liberar o... Acho que... Caraca, eu até esqueci. Aquelas fichas pra avançar o equipamento, né? Então eu tô juntando agora. De vez de comprar, sei lá... Não só essa loja, mas libera outra loja também que você consegue comprar com... Tipo umas fichinhas vermelhas. Eu não recordo o nome agora. Você junta uma porrada dessa fichinha vermelha e troca também. Isso aí já foge do meu conhecimento, né? Tá, eu vou... É verdade. Eu vou mostrar aqui o... O tanto que eu já pus de diamante, né? Eu não gastei pouco, mas também não... Sei lá, não gastei muito, assim... Sei lá, eu acho, né? Mas é bastante eu gastei. Ó, pra chegar nos 6 mil diamantes carregados, falta 2.400. Então eu gastei mais ou menos 3.600, 3.560. Pra ser mais exato. Daria 250. 250, mais ou menos. Massa, cara, sua conta. Tá muito forte pelo nível que tá o mundo, cara. Muito forte mesmo. Só que você também não tá puro, né, mano? Você usou umas paradinhas aí pra tá aumentando a conta. Mas foi bem bolado, cara. Ficou bem da hora a sua conta. Bem forte mesmo. Se você quiser ir um PVPzinho aí pra mostrar pra galera. Rotação de skill, esse negócio assim já não... Eu posso mostrar também onde que eu tô no Reino dos Duendes, né? Tô no estágio 39. É 39, hein? É 39. Tô indo pro 40. Só que tá complicado. Eu tô passando os stages que recomendado é 628, cara. Eu tô com 688. Pois é, eu tô vendo isso. Você tá passando um estágio muito mais forte que era pra você tá passando, cara. Porque... Eu não sei porquê. Acho que porque eu jogo nos mascotes. Então, tipo, eu ficando vivo, os mascotes dá praticamente todo o dano. E quem tá aqui, ó, é meu amigo Vapo. Eu vou até mostrar. Que ele tá 1 na minha frente e ele tem bem mais poder do que eu. Aqui, ó. Ele tá 1 na minha frente e tem 614k. Tem, tipo, 30k praticamente de poder mais que eu. Mas eu te falo uma coisa. Eu já joguei de espadachim. E nesse evento aí do doente é muito mais fácil passar de espadachim. Ah, na taberna, eu vou lançar na taberna também. O que eu mais pego, que não tá dando pra atualizar, mas o que eu mais pego, assim, é quando vem 8 cristal azul e diamante. É o azul que é das coisas que eu pego, assim. E sino, né? Sumo também eu pego. Diamante é de lei, né? Diamante não pode deixar passar, não. Diamante não tem nem como falar. Ah, não vou pegar, não. Não tem que pegar 5 reais. Não tem nem como, né? Não. E uma informação importante também, não sei, tipo, várias pessoas já podem saber disso, mas eu não sabia. E eu acho que também pode ter muita gente que não saiba que as matrizes, elas mudam, né? A aptidão que pede, dependendo de cada classe, que nem aqui no meio, se eu não me engano, pra espadachim e malandro, é força, se eu não me engano, a aptidão. Então, elas, tipo, mudam. Então, nem sempre é a mesma matriz pra todo mundo. Exato. Pode ser... Parece que pra mim sabe. Pode ser, tipo assim, você pode estar utilizando um Lorde de Lava, porém vai ser numa ordem totalmente diferente de um Destruidor, por exemplo. Pode ser mesmo o 7, mas com ordem diferente. Que nem eu tenho aquele meu amigo que é espadachim. Aqui, por exemplo, eu estou usando espectro. Pra mim, o melhor que eu tenha visto, assim, no jogo seria o Tigre de Gelo. Porque ele dá bastante força e vitalidade, né? Vitalidade não tanto, mas força ele dá bastante. Já pro meu amigo que é espadachim, o Tigre de Gelo fica melhor aqui no segundo. É, é. Porque a aptidão é força. Então, tipo, eu uso igual a ele, só que em ordem diferente. Então, tipo, tem que ficar ligado nisso também. Pra dar o luxo de fazer isso aí no matriz de suporte, é só pra quem tem muito mascote, viu? Exatamente. E pelo tempo que você tá jogando, o que você tá achando do jogo, cara? Ah, cara, essa aqui não é a minha primeira conta, né? Como eu disse, eu já tive duas contas. Uma foi oráculo mesmo, só que minha primeira conta de todas eu jogava como malandro. E por que você decidiu, assim, trocar de classe de malandro pra oráculo, que é totalmente diferente? Então, porque malandro, ele é o seguinte, tu tem que manjar muito, tem que saber, tipo, certinho time, tem que manjar, tem que ter dedo, né? Como falam. Pra fazer os combos certinhos e tudo mais. E eu jogava, não jogava mal, mal, mas não era um dos melhores. Então, tipo, eu apanhava bastante e também eu tinha muita dificuldade de fazer, por exemplo, Reino dos Duendes. E também, como foi minha primeira conta, eu não manjava muito do game, né? Então, tipo, eu errei bastante em questão de mascote. Eu peguei um mascote que, sei lá, nem tem nada a ver. Pra ter uma ideia, na minha primeira conta como malandro, eu usava um pelo doce. É um erro, não erro, né, cara? Porque hoje um pelo doce já compensaria pra malandro por causa do labirinto. Então, assim... Sim, sim. Então, é... Mas acontece, cara. Geralmente, na primeira conta, realmente, tipo, a gente não tem aquele foco em saber o que tá fazendo. E acontece uma decisão dessa de upar alguma coisa aleatória, assim, pensando que vai ser bom, mas não é na hora. Ainda mais que na minha primeira conta, como eu entrei e falei, caramba, tem que ter força, tem que ter RB, RB. Então, tipo, eu upava o que dava pra conseguir mais força, né? Pra conseguir mais RB. Porque eu ficava muito em RB, tá ligado? Ficar mais forte e ignorava a questão que não adianta você ter só RB se seus atributos não condizem, tá ligado? Exatamente. Mais pra frente, a galerinha que tá level baixo vai ver muito isso no marcial. Tem uma galera sinistra com RB altíssimo. Que você chega e derrete os caras como se não fosse nada. E eu ser bem mais fraco em RB do que eles. Isso é um negócio que eu tenho que começar a focar desde agora, né? Que são os atributos. Porque mais pra frente vai fazer muita diferença. Faz. Então, na primeira conta eu ri bastante. Então, tipo, sei lá, como eu fui pra outro servidor, eu preferi trocar de classe pra também testar outras classes, né? Porque não é bom ficar só preso em uma. Porque além de, tipo, você começar a jogar com outras classes e poder se identificar melhor, também é pra conhecer contra quem você tá jogando. Então, por exemplo, se eu tô de mineral e eu já joguei de mago, eu sei mais ou menos as habilidades, as estratégias. É igual uma experiência que eu tenho jogando com... que eu joguei com destruidor. E eu sei exatamente na hora que o cara vai começar a usar o giro. Eu já fico com a minha gaiola pronta. Na hora que o cara vai ameaçar usar o giro, já solta a gaiola, trava a habilidade dele. Ó, eu vou... ó, esse meu amigo que já tá com aquele... com aquele ranking lá dos equipamentos no próximo level, né? Que já tá com os raiosinho. Vou ver se ele aceita o duelo aqui, mano. Vai que... E você joga muito tempo pro dia? Entra pouco? Como é que é mais ou menos a rotina pra você fazer suas diárias? Então, quando eu tenho tempo, eu faço de manhã mesmo, que é o melhor horário pra mim. Que aí depois eu fico de boa pra trabalhar, sem preocupação de lugar de noite, a hora que eu vou chegar, se vai dar tempo ou não. Mas aí, quando eu não tenho, eu... eu paro no horário do almoço, enquanto eu como, eu deixo lá fazendo automático. Eu chego normalmente umas 8 horas, então os eventos que são de noite dá até fazer de boa, banquete e tudo mais. Até que não foi tão... não tá tão ruim, assim, o meu horário com o jogo, entendeu? Tem a questão também que a parte de mim é muito mais fácil você arrumar uma PT, né, cara? Eu não sei nem o seu servidor. Sim, é, porque tá todo mundo querendo já fazer as diárias cedo e tudo mais. Mas de noite é quase impossível, cara, você achar uma mina de minério, por exemplo. Mina de minério, torre, é muito complicado a noite. Sim. Cara, sinceramente, eu vou tentar desafiar... Você vai dar pra desafiar em Tricer, é verdade, né? Aí não, Santo 2 não, pelo amor de Deus, cara! Aí também você tá pelando. Aí, filha... Olha o cara que eu ia desafiar. Aí você apelou, hein? Caraca! Aí eu vou desafiar aqui o Cupido, pô. Vamos ver se ele aceita aqui. É o meu cônjuge no jogo, né? Tá difícil aqui mesmo achar alguém que aceite. Pelo amor de Deus. Aceitou? Aceitou, cara! Pelo amor de Deus, cara! Finalmente! Nossa, é ruim esse negócio quando dá uma... Eu normalmente... Aí daí. Eu normalmente começo, assim, com ciclone. Aí eu venho aqui e coloco, tipo, escudinho, entendeu? Eita, porra! Aí fodeu! Caralho, cara! O cara vem com a PT inteira, né? Que isso, cara! Cara, não tô nem me batendo de dó aqui. Caraca, mano! Ah, é complicado! Tenho até com... A edges aí, já! O cara tá FK, pô! O santo! Tá! Pior que tá! 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 Ele tá, pô! Tá, mas eu tô tirando bastante dano até, pô! Tá bom! Ó, levou um a PT, hein, cara? Levei a PT de dois aqui. É isso, família. Ah, não! Tem outros aqui, caralho! Ah, não, cara! Aí não dá, mano! Aí é sacanagem! Não acaba, mano! Ó, tá vindo um lagzinho que eu falei, ó! Eu fiz aqui o... Eu tô usando as habilidades e não vai! Os caras tão tudo FK, pô! Menos mal pra mim, pelo menos não... Pelo menos não vou perder, feio, aqui. Aí, ó! Já tem o título do vídeo aí, pô! Campeão 2 levando PT com o santo 1. Aí sim, vou chamar atenção, hein! Já vou te atirar print aqui, ó! Já manda depois pra guild de novo! Saiu um vídeo meu matando a PT inteira! Aí vai lá o cara matando os caras FK! É isso, pô! Ah, mas não deixou de matar, né, cara? Não importa se talvez ficar! E, mano, e já que você terminou de apresentar a sua conta e tal... Você quer estar mandando um salve pra alguém? Deixar algum recado pra galerinha que tá começando a jogar agora? Cara, tá! Eu vou mandar um salve aí pro... Pro único cara do grupo que eu... Como eu falei, eu comecei com o grupo aqui. O único que continuou aqui jogando comigo foi o Vapo, que é meu amigo aqui. Vou passar aqui rapidinho na... Na conta dele aqui, pode? Pode, pode! Vou passar rapidinho aqui, se a Nete colaborar. Ele já colocou mais grana que eu, mas... Se maldito aí... Tá aí, ó! A concha dele tá da hora também, hein? Campeão 3, mascotezinho aqui. Ele tá de espadachinha, acho que é... Guardião, se eu não me engano. Tá como? Tá pesado aqui! Ele tá com um enginho com 9 pistas... Caraca! E a matriz dele até pros pets que ele tá em cima não tá tão ruim não, porque ainda tá com 2,7 ali, hein? É, mas... É certeza que ele usa a matriz de suporte como food. Sim, sim, ele tava com... Quem não, né? É, não tem como, né? Se tu não tá abonado... É, mas tá bem forte. Mostra as ruas aí dentro. Pelo menos o diamante tá melhor que o dele. Verdade. Aí a segunda dele aí, ó, já tá com 108k também. E é, mas é só pra ele mesmo que eu queria mandar um salve, né? No parceiro aí de servidor. E pra galera que tá começando a jogar, cara, uma coisa que eu tenho pra falar é paciência, mano. Paciência. Se tu não gasta muito, é paciência. Juntar os recursos, tipo diamante, folha de ouro. Não faz que nem eu, que compra 5 food pra abrir a 5 no mesmo dia pra tentar pegar o atributo melhor. E aí... Porque querendo ou não, tem que ser um pouco de administração do seu recurso, né, cara? Pra você dar uma melhoradinha e tal. Hum, deixa eu falar só mais uma coisa, cara. Uma... Eu vou até pedir sua opinião. Porque o que eu tava pensando em fazer nos meus mascotes, eu tava pensando em tirar esse clone e colocar num lugar, tipo, juntar as penas pra fazer um anjo. Tu acha que compensa? Tu acha que não compensa ele de jeito nenhum. É uma opinião muito contraditória, porque tem muita gente que fala Ah, anjo não compensa, anjo é muito ruim, anjo que não sei o quê. Anjo é um dos melhores mascotes UR que tem. Por quê? Ele é um... Assim que você vai upando ele, você chega, eu acho que 10 estrelas, ele... A habilidade dele, ele vai ignorar a invencibilidade. E, tipo, dragão negro é um pet muito focado no antigame. Então, o cara usar o dragão negro... É dragão negro mesmo, né? Não, dragão diamante. Dragão. Isso. Isso. O cara usar o dragão diamante, se for full, é quase 10 segundos, cara, que o cara vai ficar sem tomar dano. E o anjo cancela isso. Então, o anjo é um pet muito bom pra PVP. Muito, muito bom mesmo. Eu aconselho você começar o mais rápido possível focar no anjo. Sim. Quer ver? Eu acho que libera o equipamento dos mascotes. Eu esqueci o level. É 82? Ah, não. Nível 80. 80? Assim que você chegar no nível 80, cara, vai ficar quase impossível você pegar pena. Então, aproveita até no level 80 pra você pegar o máximo de pena que você conseguir. Antes, tipo assim, antes do 80, toda atualização que eu fazia no Anjo do Labirinto vinha uma pena. Agora, cara, é raro vir pena. É raro. Eu tô com mais ou menos uns 10 mil pontos de labirinto e não vem pena pra me comprar. Então, eu vou fazer isso aí. Você acha que, por exemplo, se eu focar do level 75 a 80, você acha que eu consigo pegar bastante pena? Consegue. Consegue pegar muita pena. Eu tava conseguindo pegar, antes de vir o 80, com a atualização de equipamento, eu tava conseguindo pegar por semana mais ou menos 5 penas. 5, 4 penas, assim, por semana, só no labirinto. Lógico que tem outras formas de conseguir pena também, né? Eu vou focar, então, do level, mais ou menos, do level 75, por aí. Vou focar em pegar no... Naquela loja do desafio, né? Que dá pegar uma pena com 200 pontos de desafio. Aham. Vou aproveitar que eu tenho o cartão mensal pegar. Quando eu atingir mil sumo lá, eu acho que vou pegar também as penas. Que aí já dá um adianto, né? Muito. E no labirinto. É isso, mano. Maninho, eu te agradeço por estar mostrando a sua conta, mano. Sua conta tá muito forte. Tá muito massa a sua conta. E desejo mais sorte pra pegar uns equipamentos fodão aí no futuro. Opa, eu que agradeço, mano. Privilégio aí de estar participando do vídeo, hein? É nóis, mano. E qualquer dúvida, qualquer coisa, assim, se alguém da Guild quiser estar mostrando a conta, é só falar, mano. Vou falar com o meu amigo depois, né? Evidentemente ele vai poder participar também. Não, fechou, mano. Fala lá com ele depois. 8% de bateria. Não, fechou, mano. Obrigadão aí por participar do vídeo. É nóis, mano. Mas valeu pela oportunidade. Eu que agradeço, mano. Falou em abração, hein? Até mais. Abraço, tamo junto. Falou, tamo junto. Bom, galerinha, essa foi a conta do café. Uma conta que tá muito forte, maninho. Eu te agradeço de coração por estar participando do vídeo. Você deu a ideia, então, nada mais justo do que você ser o primeiro participante aqui desse novo conteúdo que eu tô trazendo aqui pro canal. E a próxima pessoa tá aparecendo aqui no vídeo a ser entrevistada, tá mostrando a conta, pode ser você. Basta você deixar aí embaixo nos comentários, entrar no grupo do WhatsApp ou me seguir no Instagram e tá conversando comigo que a gente vai tá marcando um horário. Galerinha, tem um pouquinho de pessoas na frente, mas eu vou tá mandando um vídeo desse por semana, talvez até dois. Pelo número de pessoas que estão me procurando, eu acho provável que eu consigo tá mandando dois vídeos desses por semana tá editando e tá colocando aqui no YouTube. Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. É muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então, já desce embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.